Olá pessoal, você que acompanha o Vim TV Shop, você procura aí um lugar ideal para produzir as peças de decoração do seu jardim, da sua casa, da sua empresa? O lugar certo é MMR Prémoldados. Olha só quanta peça bonita a gente tem por aqui. Quer saber mais? Confira aí. É isso aí, Du. A MMR Prémoldados está há 25 anos no mercado, produzindo a maior variedade de produtos em concreto. Postes, muros, ladrilhos, peças decorativas, gnomos, namoradeiras, fontes, bancos e mesas. Tudo com o melhor diferencial e preço para você. Na MMR Prémoldados você adquire a peça que deseja e tem várias formas de pagamento. Tudo facilitado. É só vir e conferir. Veja também no site www.mmrpremoldados.com.br Deixe sua casa, sua chácara ou seu jardim mais bonitos com as peças decorativas da MMR Prémoldados, o seu concreto mais bonito. É isso aí pessoal, estamos aqui na MMR Prémoldados para falar com o proprietário, o Maurício Rezende, que vai falar para você que está afim de vir aqui conhecer a loja e fazer o seu orçamento. O Maurício Rezende, meu amigo, para chegar até a MMR Prémoldados, como é que faz para chegar até aqui? É na Avenida Governo Adão Magalhães Pinto, 7091, no Jaraguá. Ah, sim, bacana. Agora para o pessoal que quiser ligar, marcar aí uma visita, conhecer as peças em loco e também fazer um orçamento sem compromisso. Pode ligar para qual telefone, Maurício? 32157246 É isso aí, então vem para cá. A dica do Vim TV Shop para você. MMR Prémoldados, o concreto mais bonito. Para comprar ou para vender, vem para a Vim TV.